Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Esta visão otimista a que me refiro, sempre me refiro a ela, ela pode influenciar a nossa vida. Se nós tivermos muito pessimismo na nossa vida, a nossa vida será muito difícil. São aquelas pessoas que saem para ir trabalhar e pensando que ruim vai ser esse trabalho hoje. Eu tenho um chefe que não está me tolerando, que eu não o tolero. Ele é muito enjoado, ele está cobrando muito de mim. Então meu dia vai ser ruim, meu dia vai ser péssimo. Se eu saísse para trabalhar achando que eu posso fazer alguma coisa de positiva, trabalhar bem, se o meu chefe está chato comigo, ver o que eu estou fazendo que o chateia. Não quer dizer que eu tenho que virar uma pessoa, puxa saco do meu chefe, que eu tenha que o agradar. Normalmente, as pessoas que fazem as coisas direitos não são perseguidas e não são amoladas por chefe nenhum. Os chefes querem pessoas que estão cumprindo sua obrigação, fazendo as coisas direito. A gente tem uma mania muito grande de atribuir a responsabilidade a outras pessoas e escapando da responsabilidade que nós próprios temos. Se nós começássemos a examinar a responsabilidade que nós temos, o que é que eu não estou fazendo, que eu poderia fazer melhor, o que eu estou fazendo de ruim, o que eu estou fazendo de errado. Ou se eu estou fazendo certo, será que não tinha um meio que eu poderia fazer melhor ainda do que a forma que eu estou fazendo? Ninguém fica jogado aí só por implicância dos outros, só por causa disso. Vamos pensar um pouquinho na responsabilidade que temos sobre as atitudes que nós temos e as atitudes do mundo todo. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.